Avante Tricolor Por suas cores hei de torcer Fanaticando para sempre eu hei de ser Por suas cores hei de torcer Meu leão da baixada, avante Tricolor Sem você não sou nada, és o meu grande amor Fanaticando para sempre eu hei de ser Por suas cores hei de torcer Fanaticando para sempre eu hei de ser Por suas cores hei de torcer Avante Tricolor Mostre todo o seu valor No esporte és o primeiro entre os primeiros De cantular és orgulho verdadeiro Fanaticando para sempre eu hei de ser Por suas cores hei de torcer Fanaticando para sempre eu hei de ser Por suas cores hei de torcer Meu leão da baixada, avante Tricolor Sem você não sou nada, és o meu grande amor Fanaticando para sempre eu hei de ser Por suas cores hei de ser Por suas cores hei de torcer Fanaticando para sempre eu hei de ser Por suas cores hei de torcer Fanaticando para sempre eu hei de ser